Nosso decore com a nossa queridíssima Maivita Asquete, trazendo um ambiente lindo, um living ambientado todinho pela Castelo Móveis. Lelinha, mais uma casa de cliente que a gente tem o prazer em poder compartilhar com vocês. Esse projeto, essa casa, esse lar, ele é 100% Castelo Móveis, foi projetado pelo arquiteto Igor Kosalter e a consultora responsável foi a Rose e ela vai dar algumas dicas para vocês poderem se inspirar com esse living que ficou maravilhoso. Rose, esse living ficou maravilhoso. Um projeto que foi assessorado por você. Conta pra gente. É, né, assim, o cliente chegou, né, com o Igor Kosalter, nosso belíssimo profissional aí da arquitetura, trazendo a proposta, o projeto, a ideia, né, qual que era. E aí a gente foi em busca desse mobiliário pra trazer a personalidade da casa do cliente, né, e aí a gente encontrou esse belíssimo estofado, né, numa linha mais curva, mais arredondado, um encostinho mais baixo, por conta dessa sensação arredondada, com volume, a robustez que ele traz mesmo na estrutura dele, de assento, de encosto, né, o lado da chese também é importante, né, devido à porta de entrada, e aí você já vai chegando aqui e dá de cara com esse estofado maravilhoso, né. Lindíssimo, lindíssimo. E a composição ficou muito bonita, essas poltronas pretas, você compõe muito bem, as mesinhas, tem uma mesinha de centro ali preta, um quadro muito bonito, que também compõe exatamente com as cores. É, tudo pensado assim, tudo dentro da proposta do projeto mesmo, né, então trazer realmente o mobiliário se conectando um com o outro, né, no caso da poltrona aqui também mais arredondada, mais robusta também, giratória também é importante, porque realmente é um nível que você vê que ele é todo integrado com outros ambientes, né, e traz esse aconchego também pra o espaço. Maravilhoso. Aqui, por exemplo, o tapete também é um tapete redondo, todas as formas orgânicas. Essas formas orgânicas, elas trazem um movimento, né? Traz, bastante. Tá muito em alta, né, os formatos mais arredondados, mais orgânicos, e assim, tem que ter um equilíbrio, né, não pode, assim, ser tudo muito orgânico, então assim, você meio que dá uma mesclada, assim, do redondo com o formato mais orgânico, arredondado no espaço, você vê que a estrutura da casa, ela é uma estrutura mais retangular, mas o mobiliário já é uma estrutura mais, é orgânica, mais arredondada mesmo, pra trazer essa fluidez, né, pro espaço. Todo mobiliário que vocês viram aqui no living, além do tapete, eles são personalizáveis, então vocês conseguem encomendar as poltronas em outros tecidos, as mesas de centro em outros acabamentos, as mesas de apoio em outras cores, tudo a gente consegue personalizar pra ficar de maneira perfeita e ideal pro seu ambiente. Vou fazer o convite pra vocês conferirem tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações, a gente tá localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram.